Bem-vindo você, tá bom, Belinha? Bem-vindo. Aqui eu gravo pra você, é só um caipira que eu gravo vídeo pra você. Fiquei de frente na tela do celular gravando pra você, você é especial, tem me acompanhado. Vou gravar uns vídeos pra você, tá bom? Tá bem você? Tá bem? Se não estiver bem, vai estar melhor, porque é o seguinte, depois que você ver esse vídeo, você vai ficar feliz, contente, ver a paisagem, ver a vida. Eu te desejo o bem, tá bom? Bem-vindo. Você parou pra ver esse vídeo? Tá bem você? Tá bem, tá tranquilo, tá bom? Obrigado eu tenho contato com você, poder transmitir os meus vídeos pra você. Olha o gatinho ali, é branquinho, olha ele ali, olha o gatinho passando, olha o gatinho. Olha ele aí, ó. Tá bom? Viu o gatinho? Voltei de novo pro celular aqui no pé de coqueiro, tá bom? E os pés de coqueiro tem? E esse aqui, ó, os pés de coqueiro tem aqui, ó. Olha os pés de coqueiro, que bonito, ó. Que altura, tá bom? Aqui é a beleza. O Senhor tem abençoado esse lugar, Parque da Luz, tá bom? Aqui se você vem pra curtir, se você vem pra andar, ver as áreas, você vê coisas boas, vem as atividades físicas, vem gravar algum vídeo, você vai ver coisas boas. Até na rua, na rua é a mesma coisa, na rua, você sai na rua pra você passear na cidade, você vai pra algum lugar, você vai procurar coisas boas, você vai achar coisas boas. Na rua é a mesma coisa aqui, aqui dentro você vem pra cá passear, você vai passear, você vai passear aqui dentro, entendeu? Se você procurar coisas boas, vai achar coisas boas, entendeu? Porque na rua é a mesma coisa. Na rua, se você estiver na rua, se você procurar coisas boas, você vai arrumar coisas ruim. Entendeu? Se você é bênção, você vai procurar coisas boas na rua ou onde você for, tá bom? Você é um cidadão de bem, você sempre vai... O bem sempre vai prevalecer na sua vida. A claridade de Deus sempre vai brilhar nos seus olhos, o caminho que você anda. Brilhar o caminho assim, porque o caminho que você anda, Deus já te deu pra você andar e brilhar a sua pessoa, tá bom? Bem-vindo, ó.